Dica número 1. Não inicie uma aula apresentando uma série de conceitos. No material impresso, você deve falar como se estivesse em uma sala de aula presencial, e não se inicie uma aula já apresentando uma série de conceitos. E mais, durante a aula, o professor sempre solicita dos alunos um feedback após a apresentação dos conteúdos, com o objetivo de verificar o entendimento dos assuntos apresentados. Dica número 2. O material impresso deve apresentar os conceitos principais. O material impresso deve apresentar os principais conceitos para que o aluno adquira uma base de conhecimentos. Não se trata de uma apostila, mas ali devem ser criadas condições para que o aluno adquira autonomia, e busque outras fontes para um maior aprofundamento dos conceitos apresentados. Dica número 3. A cada novo conceito, lance uma atividade. A cada novo conceito apresentado, é preciso lançar uma atividade para que o aluno pare a leitura e verifique se o entendimento do conteúdo apresentado está claro. Sugere-se que não se ultrapasse 3 páginas sem atividades. Porém, essa quantidade não é obrigatória, pois cada situação específica indicará ao professor com experiência o momento adequado para propor as atividades. Uma observação. Todas as atividades propostas do material impresso, deverão ter seus gabaritos disponibilizados para os alunos e tutores na sala virtual. Dica número 4. Deixe as atividades mais complexas para a sala virtual. Esta dica será muito rápida. Deixe as atividades mais complexas para a sala virtual. Dica número 5. Não escaneie ou retire imagens da web. Dica número 5. Não escaneie ou retire imagens da web. Não escaneie imagens ou retire-as da web, porque grande parte delas é protegida por direitos autorais e citar a fonte não é o suficiente. Com relação ao web, também existe o problema da qualidade da imagem, pois para a impressão precisamos de alta resolução e para a web usamos baixa resolução. Assim, caso tenha dificuldade na criação de imagens, solicite a ajuda da equipe de produção do SEAD. Dica número 6. Passem os conceitos da mesma forma do início ao fim. Organize-se para que os conceitos sejam detalhados da mesma forma do início ao fim do material. Infelizmente, por questões de dificuldades no cumprimento de prazos, percebemos materiais ricos inicialmente, mas que deixam a desejar nos capítulos finais. Dica 7. Use a iconografia de forma adequada. Use as iconografias de forma adequada. A fala do professor não deve ser usada somente no início do capítulo, certo? Dica 8. Nas citações, diversifique os autores. Dica 9. Não use somente referências de um autor, pois o material que você elaborar pode ser considerado um plágio. Dica 9. Não copie e colhe todo o material referente à disciplina. Não caia na tentação de copiar e colar todo o material referente à sua disciplina que encontrar em formato digital. Siga o seu mapa de atividades. Caso use um texto de apresentação em PowerPoint, lembre-se de que o aluno não estará ao seu lado para compreendê-lo. Dica 10. Disponibilize exercícios resolvidos. Em suas avaliações sobre os cursos, os alunos de modalidade à distância solicitam, com frequência, exercícios resolvidos e explicados item a item. Dica 11. Com print screen, verifique se a imagem está legível para o aluno. Caso você utilize telas por meio do recurso print screen, verifique se a imagem gerada ficou legível para o aluno. Algumas vezes é necessário cortá-la e apontar o local desejado. Caso tenha dificuldade nesse processo, solicite a equipe de produção do SEAD. Dica 11. Compriscação. 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 Obrigado.